Eu vou falar para você sete ensinamentos preciosos. Preste bem atenção que isso vai melhorar a tua vida em todos os aspectos. Se você quiser ter sucesso na tua vida, assista todo esse vídeo, porque eu vou falar sobre esses sete ensinamentos. Eu vou compartilhar com você. Eu já tenho bastante experiência e isso realmente funciona. Vamos lá. Número um. Jamais revele sobre sua tristeza. Não fale para ninguém. O que é que lhe entristece? Quando nós estamos tristes, passando por uma fase que a tristeza vem à tona, a primeira coisa que a gente pensa é compartilhar com alguém, é falar com alguém, para a gente ter alívio naquela situação. Mas, na grande maioria das vezes, nós nos tornamos vulneráveis. Por que vulneráveis? A gente vai ficar na mão de determinadas pessoas quando nós falamos nessa tristeza. porque não sabemos para quem estamos falando, né? É muito difícil a gente identificar as pessoas ruins, as pessoas boas, as pessoas que querem ter o bem. E, claro, a gente consegue identificar pessoas da nossa família, né? Nosso convívio diário, um parente, os nossos entes queridos, que são pessoas boas. Mas, na maioria das vezes, mesmo sendo da tua própria família, vai usar essa tua fragilidade, que é a tristeza que você está falando para ela, para se vingar de você, por algum motivo. Quando você está falando da tua tristeza, uma pessoa, para determinadas pessoas, depois, ela já está ali imaginando o que ela pode fazer para te atingir mais ainda. Então, evite falar da tua tristeza. Se você quiser falar da tua tristeza, tenha certeza, certeza, quem é essa pessoa. Seja a tua filha, teu filho, marido, esposa. Mas, tenha certeza que, mesmo assim, eles estão ali para compartilhar com você aquele momento, ou aquela fase que você está passando. A segunda, ou seja, o segundo ensinamento. Nunca revele teus erros do passado e nem os teus projetos para o futuro. Por quê? Os erros do passado já passaram. Não vai te edificar em nada você estar falando isso para outra pessoa. Não vai te fortalecer em nada você falar sobre isso. Não vai. Isso aí você tem que ter a mais pura certeza. E quando você fala do teu do teu futuro, dos teus planos para o futuro, também tem pessoas e muitas não são poucas que sentem inveja, muita inveja. E isso vai atrapalhar a tua inspiração. Vai enfraquecer as tuas inspirações, vamos dizer assim. então evite falar. Quer ter sucesso? Evite. Quer ser feliz? Evite. Isso vai te ajudar bastante. O terceiro ensinamento. Preserve a privacidade do teu lar. todos nós temos problemas na família. Todos nós temos. Uns pequenos, outros maiores, mas temos. Porque nós convivemos com pessoas diferentes. Nós somos seres humanos diferentes. Pensamos diferentes e isso já é um motivo para acontecer algumas divergências. Então, evite falar dos teus problemas dentro da tua casa. Porque aí, quando você tem problema, seja com filho, com uma filha, com um esposo, com uma irmã, com alguém, né? a tendência é você querer falar do assunto e falar, expor essa pessoa que é do teu convívio. E, certamente, aquilo não acontece todas as vezes. Não é com frequência. mesmo porque a gente não aguenta, né? Acontece eventualmente. Então, você evite expor essas situações que também é evidente que vão envolver os teus familiares. evite porque as pessoas têm tendência a sempre se sentir fortalecida com os teus problemas, mas de forma contrária. Se fortalece de uma forma que vai te prejudicar, vai se sentir na liberdade de se envolver na tua vida, de opinar, de dar sugestões. E isso também não é bom. vamos agora para o quarto ensinamento. Não fale da tua força, daquilo que você se sente segura em fazer. Não fale mesmo porque você vai se tornar vulnerável da pessoa que você está falando e ela vai jogar contra você porque a inveja é um dos piores sentimentos que existem. E quando você fala da tua força, a pessoa vai ficar ali ouvindo para ver já maquinando o que vai fazer para enfraquecer a tua força. Então, evite falar. Vamos para para o quinto ensinamento. não fale sobre a tua vida financeira. Mesmo porque isso vai te fragilizar. Se você tem dinheiro, as pessoas vão se aproximar de ti para tirar proveito. vão te pedir dinheiro emprestado, vão querer usufruir do teu recurso. E se você negar o empréstimo, você já ganhou um inimigo ou uma inimiga. Porque a pessoa acha se você tem recurso, você tem obrigação de ajudá-los. Que é errado. Ninguém tem obrigação. Mas as pessoas pensam assim. E se você emprestar esse dinheiro, muitas das vezes você não recebe. porque a pessoa pensa assim, ele tem dinheiro, ela tem dinheiro, então ela pode me dar. Eu posso usufruir desse recurso porque ela não precisa, ela tem dinheiro. e se você não tem dinheiro ou melhor, você está você tem um recurso modesto e está precisando de ajuda, não fale, não fale nada da sua vida financeira. Porque se você tem um recurso modesto, a pessoa não vai te ajudar, você não vai conseguir ajuda, porque ela vai te achar fraco, fraca, e ela vai dizer, vai pensar, eu vou emprestar esse dinheiro para essa pessoa, ou ajudar de alguma forma, eu não vou ter retorno, se ela não tem dinheiro, ela vai me pagar quanto? Observe, que as pessoas que estão vivendo numa situação dessa, com pouca renda, uma boa parte das pessoas, que a maioria não é assim, mas é uma boa parte, elas têm sucesso por quê? Porque elas não estão mostrando que estão vivendo naquela situação, elas não estão falando, eu conheço pessoas assim, e que conseguiram ter sucesso na vida, porque mesmo essa pessoa estando numa situação financeira ruim, ela se mostra que ela está bem, sabe, então as pessoas achando que ela está bem, observem que o sucesso, né, da gente, as pessoas querem chegar perto de ti, de alguma forma, para se beneficiar de alguma coisa, não são todas as pessoas, tá gente, eu estou falando isso na maioria das pessoas, tá, então observa, observe que a pessoa que está ali com você, tua amiga, é teu amigo, até você expor o teu lado frágil, não vai te ajudar, não vai, vamos agora para o sexto ensinamento, não fale sobre as humilhações que você já passou ou que está passando, não fale, porque de alguma forma essa pessoa vai se beneficiar disso para te expor com outras pessoas, vai te expor ser a menor cerimônia, mostrando para a pessoa que você é frágil, que você é incapaz, é assim que elas pensam, as pessoas, por isso que você passou e está passando por essas humilhações, então evite, sétimo ensinamento, não revele quem é teu amigo e teu inimigo, sabe porquê? Você vai falar para a pessoa do teu inimigo, em algum momento ela vai se juntar com o teu inimigo para jogar contra você, ela já conhece teu ponto fraco e ela vai fazer coisas para te fragilizar mais ainda e se ela conhecer o teu amigo ela vai se juntar também ela não o teu inimigo porque a pessoa que você vai falar você não está sabendo se ela é tua amiga ou se ela é tua inimiga então ela vai se juntar com o teu amigo com a tua amiga para jogar contra você vai fragilizar tua relação com essa pessoa amiga é sempre bom lembrar que nós somos seres humanos somos passíveis de erro e nós precisamos estar alertas para esse tipo de coisa é importante que você identifique tem essa capacidade de identificar quem são boa parte das pessoas que você se relaciona e na maioria das vezes está muito claro para a gente e a gente quer se enganar e com isso a gente só se prejudica porque normalmente normalmente as pessoas que está passando por situação de fragilidade a palavra já diz ela está frágil ela quer buscar alguém para compartilhar ela vai buscar mas preste bem atenção se realmente vale a pena se você tem uma filha um filho uma irmã esposo que realmente você já convive já teve prova de que realmente está com você compartilha dos momentos bons e ruins com você aí você pode conversar você pode expor mas ao contrário não faça isso vou falar para você que durante todo esse tempo da minha vida graças a Deus eu já presenciei tantas situações da própria família ser inimiga um dos outros morando na mesma casa mas um jogando contra o outro por isso que eu estou falando tome cuidado tome cuidado porque isso pode te levar a ruína pense nisso que eu nesses ensinamentos que eu acabei de te falar e me fale também se você já teve algumas experiências dentro desses sete ensinamentos deixa teus comentários aqui isso é importante para as outras pessoas lerem e entenderem e se você era assim e mudou e o que mudou na tua vida quando você teve consciência do que você fazia estava errado grande beijo para vocês que deus esteja sempre presente em nossas vidas nos conduzindo nos conduzindo pelos caminhos dele e ensinando as veredas porque deus é o único é o nosso criador é o nosso pai que estará sempre está sempre ao nosso lado para nos conduzir por o melhor caminho Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre pai em nome de Jesus amém até o próximo vídeo um grande beijo para vocês